Olá, meu amorzinho linda! Tudo bem? Agora de mais uma resenha da Abelha Rainha de mais um produto que foi lançamento nessa campanha que vai acabar esse mês que é a campanha de abril, maio e junho né, hoje estamos no último mês dessa campanha, mas valeu muito a pena veio muitas coisas legais e eu sei que são coisas que vai ficar e hoje vamos falar sobre uma resenha de batons, coisa maravilhosa linha Shine Colors, nós amamos, então já deixa o like do amor se inscreve nesse canal pra você ficar por dentro de mais vídeos que antes de vir, da Abelha Rainha, né, vamos começar uma campanha nova aí o mês que vem, então tem muita coisa boa chegando, então se inscreve fica por aqui e bora pra essa resenha ó, fiz uma makezinha bem simples, sem batom nenhum porque nós vamos testar hoje essas duas belezinhas olha só, que é o batom Bloss Volups o transparente e o Volups que tem aí uma cintilância, uns dois lindos, ó os dois veio lá na Néa Distribuidora beijo Neia, muito obrigada, viu, pelos recebidos vamos estar testando os dois agora com vocês e a Néa atende toda a região de Guarulhos, tá Guarulhos inteira Guarulhão, São Miguel Paulista, tá bom? e também tem junto com ela, a Cintia Multimarcas que tá entregando em todas as estações de trens e metrôs de São Paulo então tá tudo aqui embaixo, os contatos delas caso vocês queiram aí adquirir produtinhos, lançamentos da Abelha Rainha ó, peguei a revista aqui que é esse catálogo aqui, ó, dessa capa aqui, ó que já tá acabando esse catálogo, esse ciclo lá na página 26 e 27, lançamento batom gloss Vololipsa nós temos o rosê, que é esse daqui, ó que tem cintilância e tem o incolor, cadê? é, o incolor, que esse daqui eu vou mostrar pra vocês, né? novo gloss com ultra hidratação contém depantenol e vitamina E ativos que melhoram a textura dos lábios aumentam o volume hidratam com suavidade e promovem efeito anti-idade então são várias promessas várias coisas boas, né? e cada um deles, de R$24,99 tá por R$19,99, tá? e os dois, né? cada um deles tem 2,5ml de produtinhos aí tem aqui, ó a foto do incolor como é que fica e o rosê, né? então os dois tem a promessa aí de aumentar os lábios vamos ver, né? melhoram a textura dos lábios e aumentam o volume dos lábios vamos ver eu vou começar com o incolor vou abrir aqui, ó meu Deus linha Chani Colors que é uma linha que dá até pra adolescentes usar é tipo uma color trend sabe? tipo isso dá pra adolescente estar usando também qualquer produto da linha então é uma linha bem leve bem suave ó, tô abrindo aqui ai, que emoção, cara ó, a embalagem super bonitinha com essas boquinhas que eu acho fofa pra deixar de enfeite fica lindo o pincel super tradicional de gloss ó pincelzinho normal de gloss e vamos lá que eu vou passar vou pegar um tanto aqui, ó e vou passar fica lá espelho, tô ansiosa ai, cheiroso nossa, gente, que cheiroso ah, cheiro doce hum, cheiro de doce será que tem gosto também? ó, vou passar ele é totalmente incolor mesmo vou passar bastante vamos ver se pinica se acontece alguma coisa ó, meus lábios estão vendo aí o volume embaixo, ó normal vou passar bastante produto igual tá na revista e vamos ver aí qual que é a ação nos lábios ai, meu Deus não fala que tem que esperar algum tempo alguma coisa tipo, espere dez minutos que você vai ver o resultado não fala nada disso então é só colocar isso ó é, ele dá mesmo ele dá uma formigaçãozinha sabe? já tô sentindo já a ação aham ó, passei ó, fica bonito, né? nossa, eu adorei ele dá um geladinho mesmo vou esperar um pouquinho vou esperar aí um minutinho só pra gente ver se tem alguma diferença mas esse efeito gloss ele já deixa a boca mais chamativa, né? já deixa a boca mais assim, um bocão então, vamos ver, ó tem um gostinho de um gostinho de menta assim, uma coisa mais sabe aquele aquele fresquinho o gostinho também tem gostinho de geladinho ó ai, gente, achei lindo será que tá aumentando meus lábios? olha é que não dá pra saber tanto, né? como eu disse aqui o gloss, ele já dá uma aumentada naturalmente né, gente? mas que ele tem um gelado ele tem na boca dá dá o gelado sim o ruim dele é que não dá pra usar com máscara, né? porque ele é gloss puro, 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 né? porque eu uso batom mesmo de máscara, eu uso batom mas esse não dá esse eu teria que usar só pra gravar vídeo mesmo pra vocês, ó ou esperar essa onda das máscaras passar que eu espero que passe olha como é que ficou bom, eu sinto ele geladinho tá? ele é gloss, gloss, gloss né? então ele tem uma promessa aqui também de hidratação, né? tem vitaminas depanthenol, vitamina E ativos que melhoram a textura dos lábios enfim, são várias promessas mas eu gostei mesmo ele sendo gloss ele não é aquele gloss que fica repuxando, sabe? aquele gloss que a gente faz assim, ó aí repuxa aquele negócio não, é porque ele é fino ele não é um gloss grosso ele é um gloss fino, sabe? e tem um gelado tem um geladinho tô sentindo muito agora o geladinho ó aí eu amei, gente achei que fica muito bonito na boca, né? ó, a boca fica bonita o que vocês acharam? ó acharam que comentou alguma coisa aí? acho que vocês vendo vocês conseguem ver melhor que eu ó aí eu amei adorei e o gelado tá aqui tá? ele fica geladinho mas nada demais não pinica ele não pinica a boca fica gelada sabe? aquela sensação de fresh de refrescante a boca fica nessa sensação eu vou tirar ele e vamos passar agora o que tem cintilância, tá? o rosê mas isso eu já amei vou usar bastante pra gravar vídeo até porque não dá pra usar ele com máscara mas eu vou usar bastante aqui no canal vou fazer um postizinho lá no Instagram também olha eu adorei acho que ficou muito bonito vou passar o rosê vou tirar ele eu queria mostrar pra vocês que eu tirei aqui embaixo e realmente os lábios ficam mais hidratados olha só não tem mais produto aqui embaixo olha como é que fica os lábios realmente ele fica hidratado gente olha fica macio, sabe? tem vitamina mesmo vou tirar aqui em cima dá pra ver diferença, sabe? na hidratação eu amei nossa ficou muito macio muito macio tudo olha como hidratou meus lábios gente que delícia não tem mais produto aqui não tirei tudo ó muito bom adorei tirei tudo minha boca continua gelada continua geladinha nos lábios hidratados vou abrir agora o rosê lindos nossa gente eu amei esse lançamento de verdade tô apaixonada nesse lançamento assim você não precisa ter os dois, né? você escolhe um dos dois que você vai usar mais e pronto, né? é que eu tenho que fazer a resenha dos dois pra vocês mas na minha opinião eu acho que vocês não precisam comprar os dois a não ser que vocês queiram ó esse já não tem a boquinha na tampinha ai, tinha que ter abelheirainha pra fazer coleção olha sabe que eles esqueceram de colocar a estampa de boquinha? ia ficar tão bonitinho os dois juntos ai, eu queria bom ai, que lindo que lindo, lindo vamos passar ele tirei o outro, né? tudo vou passar agora o rosê vou passar bastante esse aqui vem bastante produto a gente puxa, ó tá vendo? vem bastante vou passar aqui assim bastante olha que lindo eu gostei dos dois é, ele tem o mesmo o mesmo geladinho do outro olha ai, eu gostei desse também gente eu amei esse passei bastante parece ser bem ó vou esperar uns minutinhos também mas eu já adorei olha que bonito bom, é bom que eu tava hidratada né? porque eu usei o outro em color e eu amei isso daqui gente olha que lindo eu gostei dos dois os dois se deram super bem na minha boca acho que ficou bonito olha depende da maquiagem né, também ai vocês gostaram? comentem aí se vocês gostaram o que vocês acharam desse rosê tá tão gelado quanto em color tá? esse sentido de aumentar os lábios eu não consigo reparar tanto porque eu acho que o gloss já dá esse efeito de bocão sabe? mas que tem um negocinho ali que deve agir nos lábios sim e deixar a impressão de maior né? ou deixar realmente maior ele tem ele tem o cingelado olha ai gente eu amei vocês gostaram? comenta aí se vocês gostaram o que vocês acharam se vocês já tem se vocês tão usando se vocês viram diferença nos lábios de vocês óbvio que eu vou continuar usando pra poder falar um pouco mais mas hoje eu já vi realmente essas vitaminas né? esse poder de hidratação nos lábios ele funciona porque meu lábio ficou muito macio assim nesses 10 minutinhos com batom meus lábios já ficaram super macios e ficaram também hidratados sabe? então eu gostei bastante quando eu tirar esse batom aqui eu sei que meus lábios vão ficar descansados hidratados vitaminados eu adorei muito obrigada eu amei de paixão vou continuar usando vou fazer um post bem bonito lá no instagram então já me segue lá também tá bom? deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo comenta muito aqui embaixo se você você que já tem esse produto comenta aqui pra ajudar outras meninas também a entender melhor sobre ele mas ele é maravilhoso compre tudo o que promete tá? tudo aqui ó vitamina tem bastante os ativos que melhoram a textura dos lábios realmente fica muito macio muito gostoso os lábios aumenta o volume eu também acho que fica um bocão mas eu também acho que o gloss deixa esse efeito também né hidrata com suavidade e promove o efeito antidade também tem isso o efeito antidade então são muitas promessas boas esse produto eu adorei de paixão os contatos da Neia estão tudo aqui embaixo os links caso vocês queiram esses batomzinhos maravilhosos tá? tanto delas tanto dela quanto da Cintia Multimar que tá tudo aqui embaixo só vocês clicar aí direto no instagram delas o contato delas tá certo? gostou? se inscreve no canal deixa o like do amor e pronto um beijo no coração da minha vida esse coração maravilhoso e a gente se encontra no próximo vídeo te espero tá? beijão e até lá e aí e aí e aí e aí